Olá meus amores, hoje eu vou ter uma enquete, hoje não, semana passada eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando quais os tipos de vídeo que vocês queriam ver aqui no canal e por incrível que pareça, assim, eu não esperava uma participação assim tão grande de vocês e vocês mandaram várias sugestões de vídeo muito massa e um deles era mostrar os produtos de higiene que eu tô usando das meninas agora aí eu separei tudo aqui direitinho pra mostrar pra vocês de um por um e dizer assim, né, se eu gosto, se eu não gosto e se eu tô usando por falta de opção ou essas coisas eu vou começar pelo xampu, o meu xampu, é o meu xampu não, o xampu que eu tô usando nelas nesse momento é esse daqui não sei se tá focando, Palmolive Kids, que ele é uma delícia, ele tem um cheiro de abacaxi, não sei explicar, é muito, muito bom eu uso ele e o condicionador, uso os dois comecei a usar nelas com oito meses e até hoje eu tô usando porque ele é muito bom o cabelo delas tá cachinhando, aí ele deixa bem hidratado, deixa o cachinho delas bem definido esse aqui eu gosto demais dele e pra trocar esse aqui vai ser bem difícil deixa eu ver, sabonete líquido, que eu não uso sabonete líquido, eu não uso sabonete líquido, eu só uso líquido, eu acho mais prático eu estou usando esse aqui agora Johnson Hora do sono não sei se tá focando pra você agora não reparem a unha, tá? unha de mãe estou usando esse daqui agora uso de dia, uso de noite tá dizendo aqui que é pra ela dormir mais ele é cheirosinho também eu gosto muito dele, tô usando ele deixa eu ver lavanda lavanda, tô usando essa daqui da Hugs em casa né que em casa eu prefiro uma coisinha mais mais suave essa aqui ó ela é uma delícia focando aqui pronto ela é muito cheirosinha ela é bem suavezinha pra ficar em casa sabe? no momento estou usando muito essa daqui pra sair eu uso da Johnson aquela verde, aquela colônia verde mas está no carro quem já assistiu os vídeos anteriores do canal sabe porque que ela está no carro deixa eu ver então vamos ver se está aqui no momento nelas está até aberto aqui ele vem bastante aí eu gosto de colocar num potinho de vidro pra ser mais fácil de pegar na hora de maia pronto não lá fora na hora de do banho aqui está só uma parte nem sumedecido nem sumedecido eu estou usando esse aqui da Hugs que no momento é o meu queridinho no momento é o meu preferido o cheirinho dele é uma delícia só que eu não gosto dele é que ele arde o olho é assim eu tenho mania de quando eu faço maquiagem quando eu vou tirar eu quero eu gosto de usar lente sumedecido aí antes elas estavam usando a pó que eu disse pra recém-nascido ele não tinha quase cheiro e eu tenho maquiagem com ele não amou e não ardei meu olho esse daqui eu fui tirar essa semana e ardeu bastante meu rosto eu acho que é por conta do alô e velho eu não sei mas ele é muito cheiroso ele arde bastante agora a cara dele é bem grossinha é meu queridinho não passem no rosto das crianças porque arde pra caramba mas para a finalidade dele que ele para o bumbum ele serve bastante deixa eu ver pomadas pomadas minha queridinha que eu não deixo nunca jamais depontou no momento essa aqui durou bastante tenho ela desde que as meninas nasceram não comecei a usar pra laçadura mas quando elas foram ficando maiores eu comecei a usar a hipoglose aí essa daqui ficou só pra picada de inseto essas coisas pronto agora tem essa daqui também da Huggs ela é uma espécie de talco ela é uma pomada não tá focando agora ela é uma pomada ela é ela tem espessura de pomada mas ela acho que tá lacrada ela ela quando você passa ela parece um talquinho sabe ó pra vocês verem a consistência dela é um cremezinho mas quando você passa bastante ai mas ela tava fora ela tocando terror com o pai ó somo bastante e fica com aspecto como se você tivesse passado talco eu gosto bastante dela também mas pra usar assim no dia dela não tem cheiro não tem cheiro nenhum agora minha queridinha queridinha de todas é a hipoglose essa aqui de amêndoas essa aqui de amêndoas que ela é além de ter um cheirinho muito bom ela é ela dura bastante também agora vamos pra parte mais difícil meu deus treinando a tradução alimentar que eu achei que fosse ser tão fácil em tradução alimentar que comida é uma delícia né comida tudo de bom eu achei que elas fossem comer que nem duas louquinhas nem pensar tô sofrendo pra caramba na tradução alimentar e outra coisa que elas não me deixam mas tô tentando usar é escovar os dentes que ela já tem uns dentinhos a gente comprou 3 escovas dessa daqui o que a gente tá faltando? da condo essa aqui é da essa aqui é da lilica o pai não pode ver uma escova diferente que compra pra ver se elas me deixam escovar o dente elas não elas não não tão deixando elas não gostam do sabor da pasta eu não sei porque eu não sei do jeito que elas não deixam eu vou botar a colher na boca elas não deixam escovar o dente tá um processo aí também a gente tô usando eu tô intercalando com essas três pastas aqui ó ó essa pastinha aqui da Tandy que ela é sabor de frutas não, ela é morango aí tem essa aqui da galinha pintadinha que eu ainda não testei mas assim o gostinho dela é bem suave aliás, eu testei Megan aceitou pelo menos o gostinho dela mas ainda não mas ela vai que eu sou brasileira eu não desisto nunca elas vão comer e vão escovar esses dentes que não é possível e essa aqui é da toma da Mônica também que ela também é bem gostosinha e ela não tem sabor ah, chiclete ai tem gostinho da infância eu adorava comer pastas bom, no momento esses são os produtos de higiene que eu tô usando das meninas agora foi um dos vídeos mais um dos vídeos mais pedidos lá no Instagram quando eu botei enquetezinha lá então esses são os produtos eu vou fazer também alguns tutoriais de pomada ferro descartável alguns produtinhos que vocês me pediram lá especificamente que eu tô usando alguns eu ainda vou testar por isso que o vídeo vai demorar um pouquinho pra sair porque eu só vou falar quando eu testar e tiver certeza assim que eu tiver uma opinião fixa sobre ele e é isso bom, esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado deixa um likezinho no vídeo ajuda demais na divulgação do nosso canal se não é inscrito se inscreve tá esperando o que mulher? se inscreve, vai perder coisas vai perder conteúdo legal que eu vou começar a fazer atividade com as meninas pra mãe que fica em casa como eu que abre mão de trabalhar pra cuidar dos filhos vai ter várias atividades vai ter um monte de coisa legal aqui no canal então se inscreve e é isso esse é o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo tchau